Sim. Eu te vi de partida Já com malas na mão Se o corpo vai Deixa o coração Desembarques, despedidas No aeroporto da minha vida Tempo em tempo, chego em sol Mas se parte, vem um temporal Colou da minha vida Assim como chegou Pra deixar o mar Entre o nosso amor Me abraçou na saída Olhos em confissão Que teu lábio quer O mesmo Que o meu Desembarques, despedidas No aeroporto da minha vida Tempo em tempo, chego em sol Mas se parte, vem um temporal No aeroporto da minha vida Sem usar despedidas Nem palavras em vão Sussurrado sai Um último Adeus Eu te vi de partida E aí Vê o nosso amor Vê o nosso amor Dói o nosso amor Vê o nosso amor